Meu coração de repente ficou triste, chora a falta desse amor As vemas e mães inteirinhas atravessando meu problema E sua ausência me causou Seu corpo e meu corpo me aquecem, os seus beijos me enlouquecem Você é tudo que eu vi Criando seus mistérios, seus segredos, seus sabores e seus beijos Só você lhe faz feliz Nosso amor é feito diferente Sem medo de mistérios destruímos Nosso amor é cheio de verdura É um botão de rosas sem amigos Estando ao seu lado eu sou feliz Pois é meu coração para você Pois é quando o corpo me chama Não posso nunca, nunca te perder